O aroma de cada tempero contagiou quem passou por cada estande do evento Lugar de Homem é na Cozinha. E os 13 chefes queriam mesmo era impressionar. O prefeito Olavo Falchetti participou do evento pela primeira vez. O prato, um filé de linguado ao molho de camarão. Tudo preparado com um carinho especial. Cada equipe não só cozinha, como também pratica o bem. Um projeto onde a solidariedade é o carro-chefe, Então toda a população tem que apoiar esse projeto para ajudar as entidades. Hoje nós estamos ajudando a APAI e quem sabe nos próximos anos outras entidades poderão ser ajudadas. E por isso que eu acho muito bonita essa união, esses esforços de todos os empresários, de todas as entidades em prol da APAI. A Unisul também participou do evento e preparou um risoto de frutos do mar para servir aos convidados. Tudo com a ajuda dos estudantes do curso de gastronomia da universidade. O objetivo é a solidariedade. Acho que a causa é muito importante. A APAI é uma referência para nós, em termos de educação, para pessoas que precisam de uma atenção especial. E acho que o evento une as duas coisas, a colaboração, a atitude colaborativa e o prazer de estar com muitos amigos, muitas pessoas da comunidade, se confraternizando e, sobretudo, fazendo aquilo que a gente costuma dizer, é através de um bom prato que se faz também bons amigos. Nossa função também é de colaborar com essas entidades que procuram sempre fazer o bem para o próximo. E nesse intuito que a Unisul aceitou prontamente o convite, o desafio, para estarmos nessa noite. E também, ao lado disso, estarmos com o nosso curso de gastronomia. Nós temos um curso de tecnologia de gastronomia. Então, com os nossos alunos, professores, poder nos auxiliar nesse prato maravilhoso que é em prol da APAI. Esta é a oitava edição do evento e contou com a participação de três empresas da região. O jantar ocorre em prol da APAI e o dinheiro arrecadado será revertido para melhorias na entidade. Todo o dinheiro que a gente arrecada com esses eventos, ela é revestida, é o que a gente pode melhorar, aprimorar cada vez mais a nossa parte. Obrigada. 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 Obrigada.